Acolhidos em 2023, Mato Grosso do Sul em Serra Novembro com saldo positivo na geração de empregos. Nós vamos saber como está a movimentação no terminal rodoviário de Três Lagoas. E vamos conversar ao vivo também com a diretora de turismo que vai falar sobre o pré-show aí para comemorar a chegada de 2024 que vai acontecer no Balneário Público Municipal. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto, os destaques do setor policial para esta sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Esse ano que vai terminar com recordes, seja ele no clima, na temperatura ou no setor policial, porque tivemos mais mortes em Três Lagoas, infelizmente uma execução no bairro Vila Verde. E um transagoense que foi morto lá em Castilho. Daqui a pouco todos os detalhes dessas ocorrências, Ana, que deixou duas famílias de luto. Tá certo, combinado, Alfredo. Daqui a pouco então todos os detalhes. Vamos com agora o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos trazer aí o balanço da violência doméstica aqui em Três Lagoas. Um terço das mulheres já relataram ter sofrido algum tipo de violência. Daqui a pouco, todos os detalhes. Quem chega com o seu destaque agora é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui no RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre os nomes mais registrados em Três Lagoas no ano de 2023. Já já você acompanha mais detalhes. Tá aí, né? Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira, dia 29, última sexta-feira do ano, né? Último programa também do ano de 2023. E nós vamos agora então conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica uma sexta-feira ensolarada e probabilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. As temperaturas voltam a subir com máximas acima de 37 graus na região leste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 39. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 40 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e a máxima de 40. Inocência tem mínima de 25 e a máxima de 37. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 38 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Sextou, Antônio Luiz, bom dia. Isso mesmo, Ana, bom dia. Sextou, sextou com um céu lindão aí, 28 graus e a temperatura a gente começa quente já essa sexta-feira com umidade relativa do ar em 53%. E eu já disse que é um céu lindão, Ana. Céu de brigadeiro? É, abrindo aí a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê um céu de brigadeiro. Pelo menos nessa imagem do Max aqui, a gente vê o sol com toda a sua potência agora já pela manhã e nuvens assim esparsas. Não está totalmente de brigadeiro, mas o brigadeiro ia voar aí numa boa. Pois é, gente. O último dia útil de 2023, então, será de altas temperaturas. Devido à atuação de uma massa de ar seco, o tempo nesta sexta-feira será de sol e variação de nebulosidade com altas temperaturas e baixa umidade do ar, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Não estão descartadas pancadas de chuvas típicas de verão em todo o estado. A temperatura pode chegar a 40 graus em Aquidauane, Porto Murtinho, a mínima prevista é de 22 graus em Anaurilândia. Na capital Campo Grande, os termômetros devem registrar 25 e 36 graus. E não estão descartadas, então, pancadas de chuvas típicas de verão em todo o Mato Grosso do Sul. E entre a tarde e a noite, uma frente fria se aproxima na região sul de Mato Grosso do Sul, podendo gerar chuvas e tempestades. Para Três Lagos, tem probabilidade de pancadas de chuvas para hoje também, tá, gente? É típico do verão isso, aquelas pancadas de chuva, mas o calorão vai reinar na última sexta-feira do ano, viu, gente? Vai ser uma sexta-feira quente, de muito calor em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Para você que está pela TVCHD, canal 13.1 ou pela Rádio Cultura FM 106.5 ou pelas nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC ou através do YouTube também, do portal RCN67. Um ótimo dia e muito obrigada pela companhia. É hora da gente trazer as primeiras informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo começa falando a respeito de um homicídio que aconteceu no município de Castilho, que faz divisa aqui com Três Lagoas, Castilho no estado de São Paulo, município vizinho aqui de Três Lagoas, e envolveu um morador aqui de Três Lagoas, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, Antônio e Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Infelizmente, Ana, uma família três-lagoense está de luto após o Flávio Rodrigues Paz, que tinha 45 anos e estava indo para Castilho, onde a mãe está residindo em um sítio, acabou sendo morto após uma discussão com outro dependente de álcool, a qual com ele dividia ali alguns corotes de cachaça na rodoviária de Castilho. O crime aconteceu na madrugada de ontem, Ana, após uma briga entre a vítima e o autor que foi preso aqui em Três Lagoas após fugir. Autor esse que confessou o crime e disse que teria matado a vítima por conta de um celular. Segundo o autor do crime, a vítima, o Flávio, teria furtado dele um aparelho celular. E após subtrair esse celular, veio para Três Lagoas, da onde ficou até a data de ontem, a qual voltou para Castilho, encontrou o autor. Ali houve uma discussão entre ambos. E durante a madrugada, o autor, de 33 anos, acabou descirando vários golpes de faca com uma facada no pescoço. A polícia civil de Andradina e Castilho foram chamadas na madrugada, fizeram ali o trabalho de levantamento de informações. E do dia da tarde, a polícia militar de Três Lagoas ficou sabendo que o autor do homicídio estaria aqui em Três Lagoas pedindo dinheiro na rodoviária para poder almoçar. O mesmo foi preso, levado para a DEPAC e confessou o crime. Eu conversei com o José Wagner, que confessou o crime, e ele comentou um pouquinho sobre o caso. Vamos acompanhar aí o que ele disse quando ele estava ali sendo aguardado para dar o depoimento e ser transferido para Castilho, aonde já está preso, Ana. Chefe, boa tarde. Qual o seu nome? Meu nome é José Wagner, é Marcos da Silva. José Wagner. Quantos anos? 33. 33. José, como que aconteceu lá? Foi assim, meu amigo. Deixa eu mostrar o seu nome, que eu não sei o seu nome. Aí me saiu, o cidadão aí, que ele morreu, não matei ele não. Ele morreu porque ele roubou o meu celular. Tinha dois meses que tinha que acabar de pagar a última prestação no nome da minha irmã ainda. Aí tinha muitos anos que eu não via ele, certo senhor? Aí eu encontrei ele na praça, assim que eu cheguei. Encontrei ele na praça de Castilho e fiquei contente, poxa. Tanto tempo sem ver o cara. Foi de onde eu fiz o propósito no bagulho, mano. Vou me dar o meu celular e eu mato ele. Ele foi aparecer só ontem, senhor. Onde apareceu lá? Eu pedi, pelo amor de Deus, pra ele. Me dá o meu celular, eu falando que você vendeu, que eu dou jeito. Eu tenho meus cartão aí, ó. Que vocês estão com meus documentos aí, ó. Tenho certeza que minha família se vendeu por 50, por 100. Porque o bagulho eu paguei foi 1.300, rapaz. Foi roubado não. Tem nota, tem tudo. Garantia 2 anos, negócio, rapaz. Eu pedi, pelo amor de Deus, senhor. Na hora não chegaram a brigar, não. Lá na hora, antes da facada, não chegaram a brigar, não. Vocês chegaram a brigar no soco, não? Ele me deu um muro em mim ainda. Te deu um soco? Foi. Daí que você saiu, pegou a faca. Aí foi da onde eu peguei e fui caçar uma faca. Ele tão desaforado que ela ainda esperou. É que o pessoal já perde o medo, né? Acho que não vai virar nada. É porque ali tem muito companheiro, achou que... Alguém ia pular uma bala por ele. Aí aconteceu isso aí, sim. E aí fazia tempo que vocês se conheciam? Muito. Conheci ele daqui em Três Lagoas, aqui do Paranapungá. Aqui mesmo, né? Ambos envolvidos, Ana, vítima e autor, já viveram em Três Lagoas. A vítima morava em Três Lagoas, no bairro Paranapungá. O autor desse homicídio tem família aqui, filhos, conhecidos. E ele fugiu para Três Lagoas na tentativa de se abrigar na casa de um desses conhecidos, até passar o período de flagrante, para se apresentar porque o mesmo não queria cumprir pena no sistema prisional do Estado de São Paulo, onde existe uma liderança faccionada, rival, daquela tradicional que começou anos atrás e domina várias partes do Brasil. Então, por conta disso, o mesmo teme ser preso e cumprir pena no Estado paulista e ser morto por essa facção rival. Mas, infelizmente, dessa vez, o planejamento dele não deu certo. Ele foi levado para a Polícia Civil paulista e, possivelmente, vai cumprir pena até o julgamento no presídio de Caioá ou de Pereira Barretos, aonde o mesmo vai ficar aguardando pelo julgamento. O que se sabe é que a briga teria sido por conta de um aparelho celular e o mesmo disse que apenas teria trocado um soco com a vítima e depois a esfaqueado. Mas a família, que foi fazer a identificação do corpo no IML de Andradina, acabou presenciando que a vítima havia vários sinais de violência, vários hematomas pelo corpo, mostrando que antes da facada fatal, o mesmo teria sido agredido, linchado, por uma ou mais pessoas, já que a vítima tinha hematomas no olho, no corpo, vários sinais de agressão. E caso isso, que a polícia de Castilho tentou reprimir ontem à tarde, antes de ontem, antes desse homicídio, fazendo ali uma abordagem a esses suspeitos, a qual autor e vítima foram abordados, revistados, orientados a irem embora do local, mas durante a madrugada eles acabaram se encontrando novamente, a qual comandou com esse homicídio registrado. E agora o corpo do Flávio já está em Transagoas para o velório, onde será sepultado. E, é claro, o José Wagner foi levado para Andradina, onde está preso esperando a transferência para uma das unidades prisionais da região, ou Caiuá, ou então Pereira Barreto, no interior paulista. Ana? Que absurdo, hein, Alfredo? Tudo isso por conta de um aparelho celular, hein, gente? Que absurdo você tirar a vida de uma pessoa. Nada justifica, gente. Por mais que a pessoa tenha furtado o celular, gente, né? Registra no boletim de ocorrência, mas daí tirar a vida de uma pessoa por conta de um aparelho celular, a gente vê tanta banalidade e, geralmente, as pessoas envolvidas com o vício das drogas, do álcool, que é lamentável, a gente lamenta muito, deixa nossos sentimentos, nossa solidariedade aos familiares, porque os familiares que sofrem com tudo isso, né? É, Ana, infelizmente a família acaba tendo esse problema, porque essas pessoas que estão na dependência, no vício do álcool, da droga, chega um momento que eles não respondem mais por si. O vício os comanda. Aqueles que fazem o consumo de álcool, acaba levando para dentro de casa a violência e, na rua, acaba sendo agredido ou agredido, cometendo outros crimes e levando esses problemas para dentro de casa, aonde a família é olhada, vista pela sociedade com desdenho, até porque os mesmos já sabem que um ente daqueles familiares tem problema com o alcoolismo e acaba dando problema, então eles acabam acreditando que essas pessoas irão retornar para a vizinhança e levar o problema para os vizinhos também. Já os viciados entorpecentes, sem crack, é o furto, acabam cometendo diversos furtos e outros crimes para poder manter o vício ou, sobre o efeito da droga, acabam fazendo aí outros tipos de crime, como agressões, ameaças de morte e brigas em veias públicas. Infelizmente, é um problema crônico, não exclusivo de Três Agosto e a gente vê que uma cidade pacata, como Castilho, que fica a 30 quilômetros aqui de Três Agosto, também sofre com esses andarilhos, esses alcoólatras que vivem nas praças públicas e também nas rodoviárias, fazendo aí a mendicância, pedindo dinheiro para se manter no vício e se manter entorpecido, seja por álcool ou por drogas. E o que chamou mais atenção, Ana, é que depois desse homicídio, apesar de estar tranquilo, o José Wagner veio a pé, de Castilho até Três Agosto, onde permaneceu na rodoviária pedindo dinheiro até ser preso na data de ontem. Ana. Que absurdo, né? Pra você ver o que você falou, né? Efeito de droga, álcool, infelizmente, tudo isso acaba levando a crimes assim, o que a gente lamenta bastante e deixa aqui nossos sentimentos e solidariedade para os familiares dessas duas pessoas. 6h46, Alfredo, a gente fala de um outro crime bárbaro que aconteceu ontem, mais um homicídio, desta vez, aqui em Três Lagoas, um homem de 26 anos, ele foi executado com vários tiros aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana, era por volta de 22 horas quando a Força Tática da Polícia Militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Verde na Travessa 1 ou Travessa H, como muitos chamavam aquela rua, após ela ser renomeada. Por lá, os policiais encontraram um homem caído dentro de uma residência com várias perfurações de tiros. No local, Richard Farias da Silva, de 26 anos, havia sido executado por quatro homens, dois que pilotavam a motos e dois pistoleiros, dois atiradores. Crime de pistolagem, porque é aquele crime que os executores chegam de todas as formas ali para impedir a característica, sem dar sinais do crime e executam as vítimas. Aí, esses dois homens chamaram Richard no portal, Ana. Richard foi ver o que era, foi surpreendido pela dupla que estava armada, que disparou diversas vezes contra Richard. Mesmo baleado, Richard tentou fugir para o interior do imóvel, mas não conseguiu dar nem dois passos, já caiu sem vida ao solo. Os militares da Força Tática só constataram o óbito e isolaram o local até a chegada do SAMU, aonde o médico socorrista do SAMU constatou o óbito e fez a guia de óbito para a Polícia Militar. O local foi mantido isolado até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica. Para os policiais civis, as testemunhas que presenciaram a ocorrência, Ana, relataram que o quarteto criminoso havia chegado em duas motos. Dois homens em uma moto CG 150 ou 160 e dois homens em uma moto Honda Biz. Após pararem com as motos na lateral da via da casa, que é uma casa de esquina, a dupla que estava na garupa desceu, foi até o portão e chamou Richard, que saiu, atendeu essa dupla, dupla essa que sacou as armas e começou a disparar contra Richard, que foi morto. Logo em seguida, dupla essa que montou nessas motos e se evadiu, fugiu do local no sentido custódio Andrius, para onde dá acesso à área central, ao Novo Oeste e também para a área do Imperial, não sabendo aí qual o rumo certo essa dupla seguiu. E as placas das motos também não foram anotadas pelas testemunhas. O caso segue investigado pelo SIG Setor de Investigações Gerais, Terceira Delegacia de Polícia Civil e pelo NIR, o Núcleo de Investigações Regionais da Polícia Civil, que está a finco para tentar investigar o caso. O que sabemos que é o segundo caso de morte, aonde motoqueiros chegam no local e executam a vítima desta forma. E, infelizmente, para a mãe do Richard, Ana, é a segunda perda em menos de cinco anos. Porque em 2018, o irmão do Richard foi morto numa troca de tiros com a Polícia Militar após tentar jogar entorpecentes para dentro do Presídio de Segurança Média de Translagoas, a qual acabou sendo confrontado com a Polícia Militar e acabou morto após uma troca de tiro. foi levado para o auxiliador, mas não resistiu e foi confirmado o óbito. Infelizmente, dessa vez, o filho Richard também acabou sendo morto a tiros após esses executores irem até essa residência e cometer esse crime. O caso segue investigado pela Polícia Civil e o que chamou a atenção e a polícia trabalha na tentativa de identificar é que, durante a semana, o Richard havia sido convocado pela Polícia Civil para comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre um caso de homicídio, a qual ele estava sendo ouvido como testemunha nesse caso, no caso do homicídio a qual o Zói foi vítima. Agora, a polícia tenta descobrir se um caso tem envolvimento com outro e quais são as participações aí de cada parte nesse caso e tenta descobrir o que de fato aconteceu. O caso também segue sobre o segredo de justiça e alguns detalhes não foram repassados e o que conseguimos levantar, Ana, é que foram quase 20 disparos de armas de fogo. Desses quase 20 disparos, mais de 10 disparos foram em direção a Richard e no local que as peritas da Polícia Civil conseguiram contar ali foram sete perfurações, mas acreditam que mais tiros tenham acertado o Richard e entre 10 e 15 disparos tem o alvejado o Richard que morreu no local com perfurações do tórax, costas, pescoço, cabeça, olho e também abdômen, Ana. Pois é, Alfredo Neto, 2023, encerrando, violento, hein? Violento, dois homicídios, um morador de Três Lagoas, a gente falou agora há pouco, foi em Castilho, mas foi preso aqui em Três Lagoas, é aqui da cidade e agora essa execução, esse jovem que foi morto no bairro Vila Verde na noite de ontem, com 10 tiros realmente foram para executá-lo, né? E agora é claro que a polícia precisa continuar as investigações e um ponto que você colocou aí, que ele seria testemunha de um outro crime, talvez estaria ligado a isso, ao fato, queima de arquivo, não se sabe, isso compete à polícia esclarecer. A gente lamenta muito pelos familiares, né? A gente sabe que a mãe, enfim, os familiares não têm culpa dos filhos irem por esse caminho, os primos, a gente vê nas redes sociais muita comoção, é complicada essa situação, a gente só lamenta o fato de Três Lagoas estar tão violenta e registrando, salvo engano, 16 homicídios somente neste ano, hein, Alfredo? É, Ana, como o caso de Castilho não computa aqui em Três Lagoas, com esse de ontem, aonde Richard acabou vitimado, creio eu que seja 17 homicídios, eu preciso fazer uma pesquisa, mas se eu não me engano são 17 homicídios atualizados depois aí dessas mortes, porque Três Lagoas vem ganhando aí cada dia mais esses índices de violência que vai chamar a atenção. E voltamos a ter esse caso de pistolagem, Ana, que desde a época das construções de fábricas em Quintas Lagoas, na última, que foi a UFN3, eu não havia acompanhado novamente um caso como esse de pistolagem, que são assassinos em motos, chegarem em locais encapuzados, ou de formas que dificultam o reconhecimento e de modo sorrateiro ceifar a vida do inimigo, da inimizade a qual eles querem liquidar. Que a gente vê muito homicídio, que é o caso de ódio, aonde as pessoas brigam, discutem, ou por conta de algum desentendimento, acabam se apoderando de uma faca, indo na residência ou na casa de um conhecido, pegando armas de fogo, retornando até o local da discussão e matando a vítima por conta de uma discussão momentânea. Mas um caso aonde pessoas, um grupo de pessoas em motocicletas, com difícil sistema de reconhecimento, sem motivos aparentes, chegam no local, executam a vítima com diversos disparos de arma de fogo, com a nítida e clara intenção de executar, liquidar com a pessoa o crime de pistolagem. A gente vê que voltou a acontecer em Transagoas e vamos acompanhar, porque geralmente, quando começa a Siana, infelizmente, não é um caso isolado, não é um caso pequeno e poderemos, infelizmente, ter mais ocorrências como essa, já que estamos em uma época de final de ano, com saídinha temporária, dinheiro sendo injetado no comércio, então a gente vai ver que vários acertos de conta vão ocorrer e, infelizmente, a gente vai acompanhar ocorrências como essa ainda, muitas vezes, aqui em Transagoas. Pois é, e a Polícia Civil, né, precisa dar uma resposta rápida para a sociedade a respeito desses homicídios que têm acontecido em Três Lagoas, hein? Três homicídios aí, sem esclarecimento de sua autoria, esse aí de ontem, né, recente, não tem nem 24 horas que o crime aconteceu, logo, certamente, a polícia deve dar uma resposta. Temos aquele homicídio do Jardim Dourados, na verdade, o suspeito já foi preso, esse daí, a polícia ainda está concluindo as investigações, o inquérito, teve outro homicídio também, registrado também por execução, acho que foi aqui na região do Jardim Oiti, que nós falamos também do motocicleta, do motociclista que chegou também atirando, então, assim, a polícia precisa esclarecer e dar uma resposta rápida para a sociedade, porque a sociedade não pode pagar por esses crimes que têm acontecido, têm assustado a população, enfim, a gente acredita no trabalho da polícia e, certamente, logo, a gente deve ter uma resposta para esses crimes, né, Alfredo? É, Ana, a polícia já está a campo e acompanham a polícia civil, sempre estão ali cobrando alguma informação, perguntando alguma coisa e os policiais estão tentando fazer levantamento de informações. O problema maior, Ana, é a lei do silêncio, aonde muitos não comentam, não falam, não dão apoio à polícia para que eles tenham uma linha de investigação, mas, geralmente, esses casos, na época do final do ano, a polícia sempre trabalha com a linha de acerto de contas, já que muitos daqueles que estavam presos por conta do tráfico de drogas ou por conta de uma rixa de tratativa de homicídio ou algo assim, acabam deixando a prisão e, na rua, é aí que eles se acertam, aonde eles vão cobrar a bronca devida. E a polícia tenta, com os familiares, com imagem do circuito interno, tentar levantar informações do que aconteceu, quem são as pessoas, se as vítimas sofriam algum tipo de ameaça, se tinha algum tipo de negociação ou envolvimento com o crime organizado ou com algum tipo de criminoso para saber o que, de fato, teria acontecido. Mas o que sabemos, Ana, é que, tirando aquele homicídio ali do Jardim Dourados, que chamou a atenção pela forma, mas, em seguida, a gente viu que, rapidamente, a polícia conseguiu deter um suspeito. Esses outros dois, lá no Jardim Atenas e esse, agora, no Vila Verde, chamam a atenção pelos modos operantes e até a polícia militar também fica alerta para tentar fazer a identificação correta das características das motos para fazer abordagem nas ruas e pede até para a sociedade, fica até o alerta para a sociedade. Em casos como esse, ou motos suspeitas com pessoas passando, for ligar no telefone, ela quiser passar o maior número de características possível, a tentar anotar o número da placa para que a polícia consiga fazer uma abordagem coesa, certeira, para tentar evitar que outras vítimas sejam feitas. E é claro que, numa situação dessa, na briga entre eles ali, eles que acabam ali tendo esse convívio, pessoas inocentes acabam sendo alvejadas, acabam tendo a vida ceifadas, às vezes por um erro de perícia ou às vezes por uma guerra. Agora a gente acompanha tanto a polícia civil que está investigando os casos, na tentativa que a polícia civil consiga identificar os algozes desses crimes e possam nos trazer informação se os dois crimes são correlacionados, se tem alguma coisa a ver um crime com o outro ou se são só modos operantes semelhantes, mas que cada caso não tem envolvimento um com o outro. e é claro, os algozes e a motivação dos crimes. E também para a polícia militar aí que acabou tendo aí agora esse alerta ligado, aonde pessoas, grupo, em motos, vão ficar aí sendo vigiados para evitar que pessoas novamente sejam mortas entre as lagoas e esses casos voltem a acontecer, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já, já você volta. O Alfredo Neto trazendo, então, as principais informações do setor policial. A gente destacando hoje dois homicídios, um registrado no município de Castilho, no estado de São Paulo, envolvendo um morador aqui de Três Lagoas que foi preso e o outro a execução deste jovem no bairro Vila Verde na noite de ontem. Final de ano, né? Final de semana já começando violento em Três Lagoas. Tomara que cesse esses crimes, hein, gente? Seis e cinquenta e nove agora, seis horas e cinquenta e nove minutos. Antônio Luiz, hoje é sexta-feira, hoje é dia de sonho. Isso mesmo. Combina bastante, né, com essa época do ano. A gente já projeta os nossos sonhos para o próximo ano. É. Então, vamos falar de sonho, mais um sonho comestível, delicioso, da panificadora Pão da Vida, que tem, inclusive, aqueles recheios tradicionais, aquele com creme, mas tem também de brigadeiro, tem Romeu e Julieta, é, tem Nutella, isso, Ninho. Ninho. É, vários recheios. Hoje você vai comprar um para mim, Tontô? Ai, meu Deus. Ai, tô precisando de um sonho hoje. Vai acabar o ano e ela não para de ser pidoncha, gente. E você não me deu nem o sonho, né? E vai encerrar o ano e o Antônio Luiz não tirou o escorpião do bolso, hein, Antônio Luiz? Que coisa, hein? Vamos falar de sonho? Ah, vamos. Vamos falar de sonho. Na Pão da Vida, fica aqui na Eloy Chaves, mil trezentos e setenta e sete, o telefone WhatsApp para delivery é o nove nove oito quatro quatro oito oito três um e você mandando para o três cinco zero nove sete cinco zero zero, que é o nosso WhatsApp, que coloca a palavra sonho, vai estar concorrendo a dois desses deliciosos sonhos no finalzinho do RCN. Exatamente. Bora participar? Gente, faz assim, o três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, escreve a palavra sonho, automaticamente você já está concorrendo a dois sonhos e a gente faz o sorteio no final do RCN Notícias. Sete e um agora, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com muitas informações nesta última sexta-feira do ano de dois mil e vinte e três. Já, já a gente volta. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica. A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar. Rua Luiz Correia da Silveira, novecentos e trinta e quatro. WhatsApp, nove nove oito nove cinco 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 sete meia. www.trêslagoasolar.com.br Agora sete horas e quatro minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para vocês sobre o novo PAC do governo federal, que é o maior programa de investimentos do país e já chegou em Mato Grosso do Sul e o que ele vai melhorar na sua vida, do seu vizinho, do seu filho e na economia da nossa cidade. O novo PAC garante emprego, garante inclusão, garante desenvolvimento para o nosso estado e você até pode me perguntar, mas como isso? Vou te responder agora. Com a construção do contorno de Três Lagoas, o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Murtinho e é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas. Não para por aí não, tem ainda a ampliação do aeroporto de Dourados e mais cuidado com a saúde, com a ampliação dos hospitais e universidades de Campo Grande e da Grande Dourados. Além de internet para mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais o que o novo PAC está realizando no Brasil e também aqui no Mato Grosso do Sul? É só acessar o site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo o que você precisa. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Agora são sete horas e seis minutos, sete, seis. Vamos falando da mega da virada agora, Antônio Luiz, você já fez seu joguinho já? Eu já estou buscando fazer um... Já fez ou não? É, vou comprar um bolão, Ana. Mas eu já fiz. Vai comprar um bolão também, já fiz o meu já. Já fez? Já. Fez a postinha simples? Não, fiz um bolão, mas eu vou fazer uma simples também. Eu acredito, eu sei que seja difícil, porque há chances de você ser acertado por um rádio, segundo as estatísticas, é mais fácil você ser acertado por um raio do que ganhar na mega cena. Eu já fui atingida por um raio quando eu era criança, bebê, minha mãe já foi. Já passou essa fase. Então, agora só falta ser acertado. Já falta acertar o bolão, né? Às vezes a gente faz, gasta horrores aí num bolão, né? Mas a sorte pode estar realmente naquela... Ah, horrores eu não gasto, não. É. Muito não, tiver que ganhar, tem que... Fiquei sabendo de bolão aí, de seiscentos reais a cota. Tem muito mais. Então, esse que eu fiquei sabendo, já fiquei... Tem bolão de milhões, Antônio. Então. Valor altíssimo, a gente vai saber... Arriscando, né? É, aposta altíssima, pra você jogar mais números. Quanto mais número você joga, mais caro fica, inclusive. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem, porque a estimativa do prêmio, gente, para quem acertar, as seis dezenas da mega da virada de 2022 subiu para 570 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. E muitos, três lagoenses, é claro, gente, estão na expectativa de levar, de faturar esta bolada. Acompanhe a reportagem. A movimentação é intensa nas casas lotéricas de Três Lagoas. O vigilante Elias de Campo Brizola já se antecipou e fez a sua fezinha. Uma aposta só com os números que a mulher me mandou fazer. Eu já fiz o bolão, então ela falou, não, vai lá e faz esses números. Eu estou vindo fazer para ela. E vamos ver se der certo e, quem sabe, começar um 2024 melhor aí. Dá para fazer muito com esse valor, hein? Dá para fazer alguma coisinha. Se eu ganhasse, se Deus quiser permitir que eu ganhe, eu vou construir uma casa dos meus sonhos. A primeira coisa que eu vou fazer é construir uma casa. Uma mansão, então, né? Não, não tinha que ser uma mansão, mas é uma casa que dá para viver bem, confortável, sem muito luxo. Nossa, mas com 570 milhões... É, mas daí tem os filhos para ajudar, né? Tem mais umas coisinhas, tem umas dívidas para pagar. Então, a gente vai ver o que vai para fazer mais na frente. O pedreiro Daniel Afonso Natal também estava na fila para tentar a sorte. Ah, não sei quanto não. Eu pego o bolão, daí cada dia que vem faz um, dois. E vamos lá tentar a sorte, né? O que você faria se você ganhasse 570 milhões? Ah, eu não tenho nem noção do que faria, viu? Mas se eu compraria um avião para viajar um pouco, eu compraria. Todos os anos você joga? Todos os anos. Já estou velho já, 63 anos jogando essa Mega Sena aí. Quem sabe é dessa vez, né? Uma hora, né? Uma hora chega. O prêmio da Mega da Virada estava estimado em 550 milhões de reais, mas até hoje já chegou a 570 milhões de reais. E até o dia do sorteio, este valor poderá aumentar. Tendo na Mega da Virada, todos os tempos, 570 milhões. Eu acredito que deva ficar um pouco acima disso, mas não deve ser muita coisa, porque está tendo muita aposta, muita gente procurando, principalmente a compra dos bolões. Então, quem quer comprar os bolões, tem bolões à disposição, mas não deixa para a última hora, porque na última hora já não vai ter os melhores bolões. Você já vai pegar os bolões com menor probabilidade de prêmios, com baixas dezenas. Então, é importante pegar os bolões já antes, para que você garanta, talvez o prêmio, né? Quem sabe, pegando um bolão já leva o prêmio, fazendo seu jogo já leva o prêmio também. São 570 milhões e tem uma vantagem, não acumula. Alguém vai levar isso aí. Se ela não sair na Mega principal, ela tem que sair na quina. Se ela não sair na quina, ela tem que sair na quadra. O proprietário dessa lotérica, Enio Xavier, ressalta que é mais fácil ganhar quem aposta nos bolões ou em jogos feitos através de estudos. Veja bem, a aposta simples, ela tem uma probabilidade. Quando você melhora a quantidade de dezenas que você joga, a tua probabilidade se torna melhor. Ou seja, quanto mais dezenas você jogar, mais você vai ter chance de ganhar. Então, essa probabilidade existe. Você pode jogar hoje até 20 números na Mega Sena, ela tem 60. Você pode marcar de 1 até, de 1 a 60, você escolhe os números ali, pode marcar até 20 números. Só que essa aposta de 20 números custa 193 mil reais. Uma aposta só. Mas a aposta simples custa 5 reais. Mas ela pode sair tanto na aposta simples quanto também no estudado. Mas o jogo com estudo, quer dizer, eu sempre falo assim, você estudou mais, você praticou mais aquilo ali, você tem um conhecimento dos números, você está estudando, está sabendo os números que estão saindo, você tem uma probabilidade melhor do que quem vem e marca ali, né, a bolsa ali chega e marca de qualquer jeito. Então, você tem uma probabilidade melhor quando você faz um estudo de jogo. E quando joga com mais dezenas é muito melhor. Jogo não é sorte, Enio? É sorte, mas eu digo sempre assim, atrás da sorte tem muito trabalho, tem muito estudo. Ah, fulano teve sorte, fulano está muito bem na vida. Mas espera aí, será que ele não trabalhou, será que ele não estudou, será que ele não correu atrás? O jogo não é diferente também não. É sorte, é sorte, não tenha dúvida, a gente já ganhou várias vezes aqui. Para os que ficam na dúvida, Enio ressalta que a Mega Sena é um jogo transparente e que em sua lotérica, por exemplo, já foram pagos prêmios. Além disso, ressalta que existe toda uma transparência por parte da Caixa. Eu sou extremamente suspeito de falar isso, porque, olha só, nós já ganhamos 5 vezes o prêmio principal na nossa lotérica, já pagamos 5 vezes o prêmio principal aqui na nossa lotérica e com o prêmio de sexta, de sábado, que nós pagamos agora sábado passado, nós já acertamos 257 vezes, faltando um número para a gente levar o prêmio principal. Será que eu tenho sorte? Será que é sorte da nossa lotérica? Eu acho que não, acho que a gente faz uns estudos bacanas, a gente trabalha bastante para vender, para colocar um bolão melhor para o nosso cliente, com chance dele ganhar o prêmio. Então, acho que, assim, eu não tenho nem como falar assim, ah, eu tenho a desconfiança do jogo. Porque, será que alguém olhou lá e falou assim, ah, não, vou colocar lá na lotérica do Enio, ele é bacana, vamos colocar lá ele trabalhador, vamos colocar para ele lá. Então, não funciona assim, eu acho que existe a sorte, existe o que eu falei para você, é sorte, é trabalho, é estudo. Então, eu dou aí um 33 para cada um para ficar meio no padrão. Todos os jogos existem a probabilidade de acumular, porque tem um índice, vamos falar da Mega Sena, a Mega Sena é uma chance em 50 milhões. Geralmente, a última que deu, deu 4 ganhadores, o ano passado deu 4 ganhadores. Então, 5 ganhadores, desculpa, foi 5 ganhadores. Esse ano, a gente está baseando mais ou menos em 4, 5 ganhadores. Mas, se saem alguns números diferentes do que vem nos estudos, do que está ali apresentando, ela foge, pode dar 1, pode dar 2, como pode dar mais de 10. Depende dos números que vão vir, se são números fáceis, se são números difíceis, se são números médios. Então, para tudo isso daí, a gente tem que estar sempre atento, tem que dar uma olhadinha, tem que fazer um estudo bacana. Em virtude da Mega da Virada, as casas lotéricas funcionam normalmente nesta sexta-feira e no sábado, exclusivamente para jogos. É, gente, está aí então, 570 milhões de reais é o prêmio da Mega da Virada. Lembrando, então, que as lotéricas funcionam hoje, porque hoje não tem atendimento bancário, mas as lotéricas funcionam normalmente, tanto para jogos, para contas, enfim. E amanhã, sábado, exclusivamente para jogos. Antônio Luiz, você faria o que, Antônio Luiz, com 570 milhões de reais? Eu já até falei, fiz uma previsão em relação a isso. Eu deixaria de fazer tudo. As pessoas iam fazer para mim. Ai, Antônio Luiz, meu Deus do céu, não dá nem para saber. Mas dá para sonhar muito, né? Ah, lógico, lógico. É um dinheiro aí para a aposentadoria dos bisnetos. Pode ficar tranquilo. Nossa, 570 milhões de reais. É muito bem aplicado, né? Uma coisa, eu te garanto, você nunca mais iria me ver, Antônio Luiz. Falou, nada? Nada, você nem ia saber que eu existo mais. Se eu ganhasse 570 milhões. Olha só. Por isso que não ganha, né? Foi você quem disse. Olha só, a professora Gedalva Tenório, inclusive, ela diz, olha, para quem quiser ganhar, vai um palpite bom aí. 1, 7, 11, 33, 35 e 41. Ela está dando os palpites dela. Olha, professora, já pensou se sair esses números, hein? Vai ter um punhado de gente ganhando junto contigo. É, olha aí, já pensou, hein? Os palpites da professora Gedalva Tenório. Meu demônio, não é fácil não, né? Não é fácil acertar seis dezenas não, mas tem que arriscar, né? Entrar na brincadeira também, né? É, exato. Claro que não dá para jogar valores altíssimos que algumas pessoas fazem. Claro que quanto mais jogos você faz, conforme o Enio explicou, estudos, bolões, mais probabilidades de ganhar você tem. Mas daí se você, assalariado, pegar seu pagamento todo para jogar, não dá, né? Não dá certo, não. Vai perder, tá enrolado, hein? É arriscar demais, é arriscar demais. Uma apostazinha, já que a gente vai jogar com a sorte, né? E sorte não é uma certeza, então joga um, faz um joguinho simples ou um bolão, né? Desses acessíveis, igual o Enio falou ali, pronto. Está participando, né? Está participando. Vai que, né? Vai que cola, vai que dá, né, gente? Bora sonhar. Sete e quinze agora, sete horas e quinze minutos. O Alfredo está aí já, Totó? Está, está aqui. Então vamos lá, porque é a última sexta-feira do ano. É hora da gente saber também como está a movimentação no Terminal Rodoviário de Três Lagos. Alfredo Neto, tem muita gente viajando, embarcando ou desembarcando no Terminal Rodoviário de Três Lagos. Como que está a movimentação nesta última sexta-feira do ano? Olá, Ana. Bom dia novamente. Uma movimentação bastante intensa. Esse é um dos horários de pico aqui na Rodoviária de Três Lagos, a qual tem os maiores fluxos no início da manhã, final da tarde e também ali próximo das 23 horas, devido aí o carro da madrugada que passa entre São Paulo e Campo Grande e faz parada em Três Lagos. Vou fazer um giro aqui com a nossa câmera, para quem está nos acompanhando poder observar. Aqui temos bastante pessoas que estão esperando os ônibus. Nesse momento, Ana, temos apenas um ônibus que está parado. Dois ônibus já acabaram saindo, aonde houve um grande fluxo de embarque e desembarque, e apenas um está parado na plataforma. Outros ônibus são aguardados, aparentemente quatro ônibus devem chegar nas próximas horas, nos próximos minutos, para fazer esse embarque e desembarque. Carros esses que vão fazer aí destino Campo Grande e também Interior Paulista, aonde vários ocupantes irão pegar outros destinos. Aonde Ribeirão Preto, aqueles que vão para Minas Gerais e o Nordeste, vão fazer aí o transbordo em outros carros, outros ônibus, e aqueles que vão para São Paulo, Litoral ou para o Paraná, vão com destino aí Bauru, Campinas ou Marília, aonde vão fazer o transbordo para outros carros. Mas a movimentação para o início da manhã é intensa e deve aumentar ainda mais no decorrer do dia, Ana, porque as empresas fizeram reforço nos carros, colocaram mais veículos para fazer aí o reforço das rotas, já que várias pessoas devem embarcar de hoje para amanhã e até o final da tarde teremos aí um aumento nesse fluxo, porque muitas dessas pessoas ainda trabalham no dia de hoje e vão aí sair às 17 horas, ir para casa para se arrumar e durante o final da tarde e à noite teremos aí um fluxo elevado aqui nessa rodoviária de Transagosto, a qual os ocupantes aí, os usuários desses veículos vão acabar fazendo uso desses veículos para poder ir até algum local para festejar ou rever algum familiar ou até mesmo para poder desestressar um pouco, ir para a praia, aproveitar e curtir a virada do ano, já que muitos preferem ir para as praias, seja em Santos ou Paraná ou até mesmo no Rio de Janeiro, para acompanhar a queima de fogos e é claro, descansar um pouco e prestigiar, já que hoje com acessibilidade, o poder de compra e podendo parcelar e depois desse período de pandemia se encerrar, as pessoas voltando a consumir, as empresas agora esperam que nesse Réveillon eles consigam ter aí um elevado fluxo de ocupantes, de passageiros para poderem voltar a se tornarem competitivos. Tá certo, Alfredo Neto, tá aí então, né? O Alfredo direto do Terminal Rodoviário de Três Lagoas mostrando para a gente como está essa movimentação para quem vai viajar, boa viagem, aproveita, né? Boas festas. 7h19 agora e olha só, gente, já estamos próximos aí, né? Da virada do ano para 2024, muitas pessoas ainda não sabem quais serão as metas e sonhos a serem alcançados no próximo ano. Mas quanto mais cedo forem definidas essas prioridades, mais vantagens podem ser obtidas. A reportagem é do Emerson Ilha. A Jaine já aproveitou os últimos dias de fim de ano para colocar como prioridade quais são os sonhos que ela quer realizar no ano de 2024. São muitos, né? Em primeiro lugar, é pedir muita saúde para Deus, né? Paz, amor, para a gente começar assim um ano segurando a mão do Senhor e levar minha mãe para a praia, que é um sonho que eu tenho, de a gente poder desfrutar desde pequeno junto com ela na praia. Esse ano, gente, eu iria, mas aí acabou que não deu certo, eu ia com uma amiga, não deu certo, e eu estou planejando para 2024. O Lucas se mudou de Itapura, no interior de São Paulo, para Três Lagoas há duas semanas. Ele veio para a cidade em busca de novas oportunidades de emprego, algo que ele estabeleceu como meta para o ano que vem. Então, 2024 já está chegando, né? E planejo para chegar a 2024 bem sucedido, arrumar emprego, sabe? Seguir a minha vida. E futuramente, a lama cai na vida, a 2024. Aqui, em Três Lagoas, eu estou pesquisando mais sobre agronegrócio, sabe? Mas, no momento, qualquer coisa eu faço, sabe? A virada de ano pode trazer impactos na saúde mental do ser humano. O encerramento de um ciclo e o início de outro podem criar expectativas de mudanças para algo positivo. Mas é importante cada um fazer um exercício de consciência consigo mesmo para definir quais serão as conquistas para o próximo ano. Definir as metas e os sonhos com antecedência para o próximo ano pode trazer vários benefícios à saúde mental, como estar bem consigo mesmo e reduzir o nível de ansiedade sobre as novidades que o ano de 2024 pode trazer. Para a neuropsicóloga Cláudia Moreira, o mais importante na hora de definir as metas para o próximo ano é observar os aprendizados que 2023 proporcionou e definir quais serão os próximos passos a serem melhorados neste novo ciclo que se inicia. E uma das situações que é mais importante, é uma pessoa a gente olhar, é para o 2023 e pensar o que o 2023 me trouxe de aprendizado? O que eu aprendi com as experiências de 2023? Aqueles planejamentos, aquelas metas que eu tracei para mim que eu não alcancei, eu não alcancei por quê? E estudar com mais profundidade as suas próprias ações e olhar para as experiências com o objetivo de aprendizado mesmo. Porque não basta a gente viver as experiências, nós temos que aprender com elas. Se nós estivermos só vivendo e as experiências vêm para nós e a gente só reclama, só murmura, acusa as pessoas, o governo ou qualquer outra pessoa daquilo que é você que tem que fazer, que é olhar para a experiência e aprofundar o seu olhar nela, buscando esse aprendizado, você só passou por ela, você não aprendeu e você vai repeti-la. Porque as experiências vêm com o objetivo de aprendizado. A neuropsicóloga aponta que o ser humano é influenciado pelo ambiente onde vive e o mesmo ocorre de forma reversa. Por isso, algo a ser estabelecido antes de entrar de vez em 2024 é quais relações devem ser mantidas, quais espaços serão frequentados e avaliar quais ideias, ações e resultados foram obtidos positivamente e negativamente. Um exercício que pode ser feito neste sentido é chamado de lista dos cinco. Ela já deve começar a listar os cinco lugares que ela frequenta, as cinco pessoas com quem ela mais convive, as cinco ideias que ela mais mantém viva na mente dela e na fala dela. Aí ela vai observar as cinco ações que ela mais faz e os cinco resultados que ela mais obteve ao longo desse ano. E para quê? Para fazer uma análise dessas ações. Porque tudo começa com os ambientes que está relacionado com pessoas, que está relacionado com as ideias, que vai determinar as nossas ações e definir os nossos resultados. A neuropsicologia avalia que o pensamento é o início de tudo, pois é ele quem gera sentimentos, falas, ações e comportamentos que se transformam em hábitos e moldam o caráter do ser humano. Neste sentido, Cláudia define que a palavra-chave para 2024 é autoconsciência. Mais autoconsciência. Mais foco em si. Porque não se trata do outro, se trata de si mesmo. Não é o outro que nos atrapalha, somos nós mesmos que não estamos nos percebendo e fazendo o que devemos fazer para parar aquela situação que está nos atrapalhando. Para pôr limite aonde precisa ser colocado. Lutar pelo que precisa ser lutado. Nos defendermos diante da situação, diante de uma ofensa, ou seja, diante de qualquer situação. Colocar limite e lutar por aquilo que a gente defende, por aquilo que a gente deseja. É, e você, Tató? Já preparou suas metas? Já fez as metas aí para o próximo ano? Já planejou? Eu acho que 2024, uma meta sensacional é vamos virar o ano. E daí vamos ver o que acontece, né? Vamos acordar, trabalhar, e vida que segue normal, gente. Nada muda. É igual quando pergunta para mim, qual é a agenda para hoje? Eu vim trabalhar. É, acorda, vai fazer o serviço de casa, vai para a rua, vai trabalhar, vai para o serviço, e vida normal. Vida que segue. Eu também sou dessas, Tató. Vamos lá, gente. 7h25 agora, mas já que nós estamos falando em virada do ano, gente, amanhã tem show para comemorar a chegada de 2024. É um pré-show para virada do ano, que vai acontecer no dia 30 e não no dia 31. Para a gente falar sobre as festividades que vão acontecer no Balneário Público Municipal, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Lidiane Ferreira, que é a diretora de turismo. Lidiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos da RCN, bom dia, Três Lagoas, Costa Leste. É um prazer imenso estar aqui no último sextou de 2023. Pois é, né, Lidiane? No último sextou, né? A prefeitura está de recesso, né, mas tem funcionários trabalhando, departamento de turismo, inclusive, preparando aí a programação para amanhã, né? Estamos preparando uma grande festa amanhã, é o Esquenta da Virada, que vai ser realizado lá no Balneário, a partir das 19 horas. Importante dizer que nós, né, recebemos algumas críticas por conta de ter antecipado o show da virada, e é importante deixar claro que não foi uma decisão, da secretaria, não foi uma decisão do nosso prefeito, foi uma decisão da população. No mês de junho e julho, nós fizemos uma enquete, né? A gente levou essa ideia para a população, para que ela escolhesse. E como que a gente divulgou? Por meio do site da prefeitura, das redes sociais, Facebook e Instagram, que é o meio de comunicação mais acessível, né? É com a nossa população. E a população escolheu que nós antecipássemos o show para o dia 30, por ser um sábado e para o dia 31, as pessoas, né, estarem com as suas famílias comemorando, assim, a chegada do novo ano. Então, pela vontade da população, importante deixar isso bem claro, porque, assim, as críticas vieram, nós recebemos, acolhemos, mas nós sempre frisamos que foi uma decisão da maioria de quem votou. O link estava disponível, era só ter participado da votação, né? Porque foi uma consulta pública por meio das redes sociais. Então, foi escolhido o dia 30, então nós estamos preparando um grande show, vão ser, né, mais de 10 horas de show, de música, que está sendo preparado com todo carinho pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento e pela Diretoria de Turismo para que a gente acolha lá no nosso balneário para festejar aí o último final de semana do ano de 2023 e, logo, a gente vai ter um novo ano aí repleto de oportunidades. Vizinha, vocês acreditam, vocês obedeceram, claro, aí ao resultado dessa enquete, mas pelo que vocês têm divulgado, que nos anos anteriores não estava tendo tanto público na virada mesmo. Isso, tomou-se essa decisão de fazer a enquete porque não estava tendo uma boa aceitação do público no dia 31. Então, a gente quer o maior número de pessoas lá, né? Então, a gente levou essa ideia, foi muito bem, né? Foi muito bem acolhida pela população na época, mas quem não participou da votação, que não viu a votação, se achou no direito de reclamar e está tudo bem também, né? Vai estar aberto lá o show para todos, vão ser 12 horas de música, com artistas aqui na nossa Três Lagoas, com música muito boa, né? Vai estar lá presente o Projeto Nossa Vibe, o Anderson Matos e o Claudinho com a sua banda, a banda Brasil 2000, que é uma banda reconhecida em todo o estado do Paraná, que vai, que está já, né, chegando na cidade e para fechar, né, o sol adentro aí, DJ William Camargo vai estar presente lá. Então, vai ter música para todos os gostos, vamos ter praça de alimentação, vamos, já estamos lá, lá com toda uma, é com toda uma estrutura sendo montada, então você pode ficar à vontade, ir com a sua família, com os seus filhos, com segurança, com o sistema de monitoramento, como foi na festa do Foco, tá, inclusive porque as pessoas ficam preocupadas pela questão de segurança, vai ter segurança? Vai ter segurança, sempre, sempre teve, mas esse ano vamos estar contando aí com a parceria do sistema de monitoramento, que vai ser assim, é, todas as pessoas que forem, vão estar sendo reconhecidas facialmente e o trânsito vai ser, vai ser monitorado desde a rotatória do shopping, que já tem sistema de monitoramento lá instalado, por toda a avenida Jamil Jorge, pra gente, né, evitar fluxo intenso de carros, acidentes, e a equipe do trânsito vai estar acompanhando aí no sistema que vai estar sendo montado lá no balneário. Isso é muito bom também, essa questão de garantir segurança pra quem está indo foi um sucesso na festa do Folclore, mesmo com todo o público, né, que nós tivemos, nós não tivemos grandes conflitos, brigas, então foi uma festa muito pacífica e esse mesmo sistema que esteve na festa do Folclore, que é uma parceria, né, vai estar também lá no Esquenta da Virada. Então vai começar cedo, vai começar sete da noite? Vai começar cedo, por quê? Porque se eu tenho filho, se eu quero ir lá ver um sambinha, um pagode, vai estar lá o Projeto Nossa Vibe a partir das 19 horas, então eu posso ir com a minha família, meu filho quer dormir, eu posso ir embora, eu sou da balada, gosto de ver o sol nascer, posso chegar também, né, que vai ter show pra todos os gostos. E vai virar, então, vai ter seis da manhã de... De domingo, de domingo. Do dia 31. Do dia 31, né? Começar o último dia do ano festando pra gente ter bastante festa, bastante evento em 2024. Tem que ter pique. Tem que ter pique. É, duas festas, gente, olha só, uma festa no Balneário que começa amanhã, às 19 horas, vai virar a noite até as seis da manhã de domingo, e depois você descansa durante o dia pra curtir o show da virada pra família, né, Lidiane? É importante falar que vamos estar lá com uma praça de alimentação, então vai estar sendo vendido bebidas, então você não pode levar o seu cooler, mas você pode levar o seu espumante, a sua champanhe. É o único, é o único objeto de vidro que vai ser permitido lá a entrada, porque tem gente que gosta, né? Então a gente é a única liberação que vai ter, mas vão ser preços acessíveis por instituições, então vai estar, já está tudo sendo organizado pra receber muito bem a nossa população e os nossos turistas, porque nós estamos esperando aí, né, um público de toda a região. E tem bastante gente também de fora que está na cidade, né, Lidiane? Tem muita gente de fora, muitos familiares, né, ontem nós estávamos já com o balneário fechado, porque nós estamos montando lá estruturas, então tem ferro, né, então se alguma criança passa, machuca, mas muita gente chegou e a gente liberou pra que pudesse entrar, chegar, ver o rio, conhecer o rio, então a gente fica feliz de ver o nosso balneário sendo referência turística. E é bom essa acessibilidade, eu sempre estou ali no balneário, quando os parentes estão aí, faço questão de levar também, e é muito bacana, o pessoal lá, os funcionários do balneário são muito atenciosos, deixa as pessoas entrarem, não tem truculência, nada, e aqui vai os parabéns, inclusive, pra essa equipe do balneário, uma equipe muito bacana mesmo que fica ali na portaria, o pessoal muito educado, os moços, os rapazes que ficam ali, isso é muito bom também, pra cidade, ainda mais turista, chega na cidade, é bem acolhido no ponto turístico, é uma das grandes exigências do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, somos servidores, estamos aqui pra servir bem a nossa população e aos nossos turistas, então é uma exigência que a gente receba todos com muito carinho, com muito respeito, e a Natália, que é quem faz a gestão lá final do balneário, junto com a sua equipe, está sempre disposta a bem atender, e essa também é uma exigência feita pelo nosso coronel Moraes, que é o secretário de desenvolvimento econômico, que está à frente, nos liderando com muita sabedoria. E depois o balneário volta a ficar aberto quando, Lidiane? A partir do dia 4 de janeiro, porque a gente vai desmontar toda a estrutura, é uma estrutura de palco grande, então demanda tempo, tá? Até porque a gente não vai conseguir ninguém pra desmontar essa estrutura no dia primeiro, né? É, exatamente. Mão de obra tá difícil, gente. Feriado, né, Lidiane? Não dá, então dia 4 o balneário volta. No dia 4 o balneário volta ao normal, então se você já quiser, né, agendar o seu, o seu quiosque para o primeiro final de semana de janeiro, já fique à vontade, entre em contato pelo WhatsApp, e aí a gente pode, né, tá organizando o seu primeiro final de semana que vai estar lá disponível pro balneário. Lembrando que está gratuita a entrada ali, não tá pagando nada, né, até o dia 29 de fevereiro. Maravilha. Apenas a taxa de manutenção do quiosque, que é 40 reais. Até porque senão, como que vai? Porque são poucos quiosques, não dá pra liberar pra todo mundo, né? Então as pessoas que vem agendando... E nos últimos finais de semana, lotação máxima, todos os quiosques geralmente estão alusados. As pessoas voltaram a frequentar o balneário, né? Sim. Isso é muito bom, né? Um ambiente muito limpo, muito organizado. Tivemos algumas intercorrências no Rio, mas muito importante deixar claro que a gente conta com a colaboração e a compreensão da população e dos turistas que usam pra não se alimentar perto da água, porque é feito varredura, é feito limpeza nas águas ali que está cercado de boias, mas que a gente conta, né, com a consciência de todos pra que a gente consiga manter ali muito bem limpo pra não ter nenhuma intercorrência com animais que são do Rio. Exato. Vamos jogar carne, gente, dentro do Rio, ali no comer, viu? Então as mulheres também não entrar na água no período, né, que estiver menstruada pra evitar todos esses transtornos que a gente já falou bastante aqui, até por conta de crianças que vão ali. É um local seguro. Tem os guardas-vidas que dão uma conta, isso é muito bom. Eu sempre falo, gente, é um local seguro, tranquilo, muito melhor do que a Cascaleira, embora seja um local belíssimo, lindo, mas não é um local apropriado pra banho. A gente já falou aqui, infelizmente, muitas pessoas morreram afogadas, diferente do balneário, que não se tem esse tipo de registro, porque é um local apropriado pra isso mesmo, né? Que é acompanhado, né? A gente tem salva-vidas lá, a gente tem toda uma estrutura, o rio, ele é limpo, né? Uma vez por semana ele é limpo, ele é varrido, então a gente tem uma equipe lá, o seu Zé Ricardo mergulha, né? Faz buscas lá, limpa o rio, então é todo um cuidado mesmo, um zelo, pra gente bem receber. Então nós somos, assim, muito agraciados com todas as belezas naturais que circundam a nossa Três Lagoas, estamos trabalhando, né? Pra potencializar todo o turismo de pesca e todo o turismo náutico que nós temos aqui já presentes e o nosso balneário reconhecido, né? Não só pela nossa cidade, mas pela região da Costa Leste, né? Pelo estado de Mato Grosso do Sul como o nosso principal produto turístico, que é muito bem administrado, que recebeu diversos investimentos e logo em breve o nosso prefeito, junto com o secretário Moraes, deverá anunciar aí grandes obras ainda pra nossa Três Lagoas pra encerrar a gestão guerreiro com entregas ainda maiores da nossa população. Maravilha, Lidiane, então vamos reforçar aqui. Amanhã tem show no Balneário, vamos repetir a programação. No dia 30, amanhã, sabadão, 19 horas, o projeto Nossa Vibe vai abrir o Esquenta da Virada. Logo após o Nossa Vibe, Anderson Matos e Claudinho com a sua banda. Logo após, vai ter queima de fogos, vamos fazer, sim, a queima de fogos que estava já programada e um grande show com a banda Brasil 2000. Se está em dúvida, é só ir lá no Instagram, colocar a banda Brasil 2000 que vocês vão ver que é uma banda com uma super estrutura. E pra encerrar a madrugada e ver o som nascer, o DJ William Camargo vai estar conosco. Encerrando aí e a gente vai abrir o nosso domingão com o Balneário aberto. Então, enquanto tiver gente, vai ter música. Que maravilha. Só pra deixar registrada aqui, a professora Gedalva Tenor, ela diz, olha, não foi uma decisão monocrática do Executivo. Inclusive, eu participei da enquete através do Facebook e votei pelo dia 30. Eu não vou porque não suporto aglomeração, mas para quem vai apreciar a queima de fogos, muita atenção e aproveite com alegria. A Margarete Lopes também, ela diz, verdade, a população que escolheu a data do dia 30. Parabéns, Ana. A preocupação é se vai ter de segurança, né, para que a população possa aproveitar esse evento e olha que bom esse monitoramento. Parabéns à equipe do Bota de Cobra, né? Ela chama o Guerreiro de Bota de Cobra. Valeu, Margarete. Valeu, professora. É isso aí, gente. É assim, a gente sempre deixa aberto. Então, que a população participe e quando tiver que reclamar também a gente recebe também as críticas, são críticas construtivas, a gente sempre tenta sempre melhorar, né? Estamos aqui para isso a cada dia, né? Ser melhor, fazer melhor. Essa é uma exigência do nosso prefeito, do nosso secretário Moraes, então a gente está aqui para isso. Então a gente quer atender bem e nós esperamos, estamos trabalhando para que fique aí registrado como o maior esquenta da virada que já teve e ficar gravado na história. Maravilha, obrigada, Lidiane, pela presença. Um feliz ano novo para você e para toda a equipe. Um feliz ano novo para todos e esperamos todos, espero você amanhã às 19. Não, não, eu não tenho mais pique. Eu não tenho mais pique para isso, não, viu, Totó? Totó vai. Ele já está até com a camisa, já está até com a camisa, ele é em Florida, já está no clima, já entrou na vibe, já, né, Totó? A passagem de ano vai ser lá em Goiânia. Em Goiânia? Eu não tenho mais pique, não, eu já estou mais novinha para isso, não, mas eu estou sempre, ali no balneário, no dia a dia, eu acho muito bacana e você é convidado, então, gente, você que quer aproveitar amanhã a partir das 19 horas tem esquenta para comemorar a virada do ano, tá? Toda uma programação que a prefeitura preparou a partir das 19 vai varar a noite, tá, pessoal? Até as 6 horas da manhã de domingo, gratuito, não se paga nada e vai ter bastante segurança. agora são 7h30, 7h40 já, 7h40, vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Isa, bom dia para você e quais são as informações nesta última sexta-feira do ano? Bom dia, Ana, bom dia, Três Lagoas. Olha, as informações de hoje são sobre residência em saúde. A CESAL, Secretaria de Saúde aqui de Campo Grande, abriu 97 vagas para os processos de seleção para residências médicas e multiprofissional nas áreas de saúde da família, saúde mental e também psiquiatria. As inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro, lá no site da CESAL e mais de 700 candidatos já fizeram a inscrição. As bolsas são de R$ 4 mil para os profissionais selecionados. Na última seleção para residentes, realizada no início deste ano, participaram candidatos de três estados do país. Então, é um programa aberto a todo o Brasil. De acordo com o cronograma, as provas estão previstas para o dia 4 de fevereiro do próximo ano e o início das atividades profissionais já começam ali pertinho, no dia 1º de março de 2024. O período das residências variam de 2 a 3 anos. Para a residência multiprofissional estão previstas 47 vagas para as áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e também serviço social, além das vagas para medicina. Que maravilha, Isa! Obrigada, viu, pela tua participação. Feliz ano novo para você, para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, que a gente possa continuar juntos aí nessa parceria no próximo ano. Tá bom, Isa? Feliz ano novo para vocês. Agora são 7 horas e 41 minutos, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline, móveis planejados sob medida para você e da terra, sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 67998740029 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora sete horas e quarenta e quatro minutos Você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo agora do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos, especialistas 24 horas todos os dias Tem também o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar sempre à sua disposição oferecendo um melhor tratamento E são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana 7h45 vamos com Alfredo Neto Alfredo Neto tem mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto fala para a gente a respeito deste caso deste furto que aconteceu É Ana A polícia civil ontem em Silvíria conseguiu solucionar um crime de furto e recuperaram a televisão após a colaboradora da limpeza e asiladora da delegacia de Silvíria chegar aos prantos no plantão policial relatando aos colegas de trabalho que a casa dela havia sido invadida e a televisão teria sido furtada Rapidamente os investigadores começaram a investigar o caso e pediu para que ela fizesse o boletim de ocorrência enquanto os mesmos estivessem na rua investigando para que caso eles conseguissem localizar o televisor eles pudessem fazer aí a apreensão do mesmo já que se não tem o BO não tem crime Os policiais conseguiram fazer ali o levantamento das características do cidadão que teria entrado na casa dessa trabalhadora e pego o televisor Durante o momento que ela estava na delegacia registrando o boletim de ocorrência ela se lembrou de que quando ela fez a aquisição do televisor a mesma teria ganho ali um sistema de rastreamento do televisor a qual pelo celular com o código da televisão que tem na nota fiscal ela conseguiu fazer a pesquisa e localizar por meio do localizador de GPS aonde esse televisor estava Os policiais foram na casa de um homem a qual o mesmo confessou para os policiais que a televisão estaria dentro da casa dele que ele teria pago R$ 50 para um rapaz que passou na rua em uma bicicleta carregando a televisão e guardado a televisão para usar mais tarde Dentro da casa os policiais encontraram o televisor enrolado em um edredom em cima do guarda-roupa O homem recebeu voz de prisão foi levado para a delegacia aonde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação culposa Vai responder fechado até que na audiência de custódia seja decretado a liberdade ou mantido a prisão enquanto corre o processo A televisão foi devolvida à vítima e agora a polícia de Silvíria tenta identificar quem foi o ladrão que invadiu a casa e furtou a televisão dessa vítima para impedir que esse cidadão faça novas vítimas naquela cidade Tá certo Obrigada Alfredo pela tua participação 7h47 agora 7h47 gente a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais divulgou recentemente uma lista com os nomes mais registrados de recém-nascidos no decorrer de 2023 Miguel e Helena ocupam o topo da lista a reportagem é do Emerson William Helena nasceu no dia 29 de julho de 2023 ela chegou para completar a família do casal Mayara e André e os filhos Heitor Davi e Tel Mayara conta que descobriu a gravidez em dezembro de 2022 o que foi uma surpresa uma surpresa desejada mas não planejada a gente já tinha conversado bastante sobre tentar de novo já que nós temos três meninos aí a gente tinha decidido não vamos encerrar a fábrica aí depois dessa conversa veio positivo foi uma grata surpresa e quando a gente descobriu que era uma menina nossa foi bastante posso dizer surpreendente porque eu estava saindo da minha zona de conforto três meninos aí uma menina é totalmente diferente é como se fosse uma primeira gestação para Mayara o nascimento de Helena tem sido uma experiência nova algo como um aprendizado diário que ela não imaginava ter o nome que escolheu para sua primeira menina atravessa gerações familiares e se conecta com o período de infância como ela conta desde que eu me conheço assim brincava eu falava que eu teria uma filha chamada Helena não sei se por conta da minha avó se chamar Regina Helena a minha mãe se chamar Heloísa Helena eu sempre achei o nome Helena muito bonito forte significativo e aí quando veio a gente descobriu que seria uma menina a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o nome e aí pelo significado de pessoa iluminada que traz luz aí a gente definiu bater o martelo não vai ser Helena mesmo o nome Helena vem do grego heleni e significa beleza esplendor e luminosidade na mitologia Helena é filha de Zeus e era considerada a mulher mais bela do mundo o nome tem estado em alta nos registros de nascimento segundo dados do portal da transparência dos registros civis cerca de mil novecentos e setenta crianças nasceram em Três Lagoas no ano de dois mil e vinte e três deste número dois nomes ganharam destaque Miguel foi o nome masculino mais registrado cerca de trinta e três crianças nasceram com este nome aqui no município Helena vem logo na sequência com trinta crianças registradas com este nome confira o ranking de nomes mais escolhidos no município de Três Lagoas além de Miguel e Helena em primeiro e segundo lugar o terceiro nome mais registrado é Cecília com vinte e nove certidões em seguida vem Samuel com vinte e quatro Gael com vinte e um Maria Alice e Noah ambos com dezenove Arthur com dezoito e fechando o ranking Davi e Heitor ambos com dezessete a quantidade de registros acompanha a média nacional no qual Miguel e Helena aparecem em primeiro e segundo lugar respectivamente em nomes de recém-nascidos no Brasil em Três Lagoas desde dois mil e vinte os nomes de Miguel e Helena tem se alternado no topo de nomes mais escolhidos ou ficando na lista dos cinco mais registrados nos cartórios em dois mil e vinte e dois Helena foi a escolha de nome campeã com trinta e seis registros em dois mil e vinte e um Miguel esteve no primeiro lugar com vinte e oito registros sete e cinquenta e um agora sete horas e cinquenta e um minutos muito obrigada a todos pela audiência vocês que estão interagindo com a gente eu quero agradecer aqui a audiência do Ricardo Luiz ele diz bom dia Ana bom dia Antônio Luiz hoje é somente agradecer os trabalhos do Jornal da Cultura pela imparcialidade nas notícias gratidão e um feliz dois mil e vinte quatro e que sejamos simplesmente felizes obrigada viu Ricardo Luiz pela audiência pelo carinho tá bom a todos vocês né que estiveram conosco ao longo deste ano Margarete Lopes Edson Carlos a Maria do Carmo a Adriana Bispo também na audiência a o Paulo Rogério muitas pessoas aqui participando inclusive da promoção pra concorrer o sonho daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio de dois sonhos tá gente é só mandar a palavra sonho para o três cinco zero nove setenta e cinco zero zero que automaticamente já está concorrendo Totó e tem a Carminha também lá do hospital regional que é nosso ouvinte né assistente social ela está sempre na audiência participando com a gente muito obrigada a você Carminha tá bem a Silvia Helena também aqui através do Facebook do JP News a professora Gedalva disse que Helena é um nome lindo lindo mesmo viu professora agora são sete e cinquenta e dois só que agora a gente fala de notícia boa não viu gente porque infelizmente o ano de dois mil e vinte e três se encerra com triste dados os dados da violência doméstica aumentou gente os casos de violência doméstica neste ano se comparado ao mesmo período do ano passado e uma pesquisa apontou que um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida a reportagem é do Israel Espíndola uma pesquisa realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que cinquenta mil mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência no ano de dois mil e vinte e três a pesquisa ainda mostra que um terço das mulheres brasileiras já sofreram algum episódio de violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida em Três Lagoas de acordo com dados da Secretaria de Segurança e Justiça Pública mil e duzentos e quarenta e três casos de violência doméstica foram registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher o pico dessa violência foi no mês de setembro quando foram registrados cento e dez casos o machismo e o sentimento de posse são alguns dos fatores que se explica tanto a violência como explica a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher Letícia Mopes São vários fatores que levam à violência contra a mulher mas a gente sempre percebe que o principal é o fato do machismo do homem daquela ideia de que ele pode fazer prevalecer a vontade dele a força a gente vê muitos casos de ciúmes um homem que não aceita o rompimento do relacionamento a dependência da mulher em relação ao homem também propicia a violência porque ela fica mais difícil dela sair de um relacionamento a questão de ter filhos tudo isso e o uso também de álcool e outras substâncias como os drogas ilícitas isso tudo potencializa a violência no relacionamento a violência acontece de várias formas a psicológica a moral mas o que assustou mesmo em 2023 foram os casos de violência com agressões que neste ano ganharam conotação de crueldade mulheres vítimas da violência doméstica relatam como é conviver com agressões verbais manipulações e violência psicológica foi passando o tempo essa pessoa foi emocionada uma pessoa muito grossa muito asquerosa uma pessoa narcisista onde eu vejo que eu estava num relacionamento tóxico abusivo guardava muitas coisas quando ele me agredia verbalmente porque fisicamente ele nunca me agrediu mas eu posso analisar que uma agressão verbal eu acho que muitas das vezes machuca mais do que um tapa porque aquele tapa você vai esquecer e aquela palavra vai ficar ali na sua mente todo dia você vai ficar pensando será que ele foi isso mesmo e na verdade a gente não é durante o ano de 2023 as forças de segurança realizaram várias operações para colocar atrás das grades homens que cometeram algum tipo de violência enquanto 45 homens foram presos por agredir mulheres entre os meses de janeiro a agosto de 2023 563 vítimas em Três Lagos procuraram a polícia registraram denúncias de violência doméstica quando a mulher resolve denunciar o companheiro ela carrega consigo um histórico de outras agressões sofridas durante o convívio sim quando a mulher toma a iniciativa de denunciar geralmente já houve vários episódios de violência verbal violência patrimonial psicológica e ela foi relevando quando ela nos procura a maioria dos casos é porque ela já foi por uma coisa mais grave como ameaça ou uma agressão física é muito difícil aquela mulher que venha denunciar na primeiro caso de violência mesmo porque muitas nem percebem que a violência moral psicológica também é uma forma de violência as vítimas de violência doméstica nem sempre terão hematomas e cicatrizes no corpo os sinais nesse tipo de caso estão ligados ao comportamento geralmente o agressor quer controlar as redes sociais da companheira interfere na roupa humilha e até xinga a mulher na frente de outras pessoas o agressor também pode ser ciumento e possessivo a ponto de determinar as escolhas do casal caso você esteja vítima ou identifique alguém procure ligar 190 e em 3 Lagos tem o programa promulsa procure a polícia militar que você será orientado e auxiliado no que for preciso outro tipo de violência registrada na DAM foi o abuso sexual em crianças por isso a delegada ressalta que é importante perceber a mudança no comportamento da criança e principalmente fazer a denúncia infelizmente os agressores nos casos de vítimas de abuso sexual crianças pequenas são alguém muito próximo da vítima pai, padrasto, parente a gente sempre orienta para que os pais toquem no assunto do abuso sexual não levem isso como um tabu orientem a criança do que aonde ela pode ser tocada ou não para que ela saiba distinguir o que é um carinho normal do que é um abuso sexual orientem a criança e criem uma relação de confiança com ela para que ela não tenha medo de denunciar porque a gente percebe que muitas vezes a criança passa anos sendo abusada porque ela sofre ou ela sofre ameaças do agressor ou ela tem medo de contar e ser castigada pelos pais porque muitas vezes ela tem uma ideia de que ela está fazendo alguma coisa errada então é importante que os pais conversem com ela e orientem nesse sentido os pais e educadores também professores e professoras Lamentável né gente esses dados a gente encerrar o ano com notícias tão tristes assim com dados alarmantes preocupantes e revoltantes ao mesmo tempo né tomara que em 2024 se reduza se acabe com essa violência doméstica com esses crimes bárbaros 758 Antônio Luiz vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda quem vai levar pra casa dois sonhos isso mesmo telefone final 9466 atenção é a Flávia Alves acaba de ganhar dois sonhos da panificadora pão da vida só passar aqui no grupo RCN que fica na Eurídice Tiagas Cruz 807 bairro Vila Nova aliás é pertinho da panificadora também né e já retira já os dois sonhos da sua preferência pra fechar o ano com chave de ouro com chave de ouro com sonho comendo sonho realizando sonho comendo sonho exatamente gente nós claro queremos agradecer né Totó por esse ano Totó obrigada pela companhia nosso último programa junto ao longo desse ano e Totó que a gente sabe o que a gente passa junto né Totó mas estamos aqui fortes unidos obrigado pelo seu companheirismo pela tua amizade tanto dentro da empresa fora da empresa um grande companheiro de trabalho que eu carrego né pra vida toda amizade e profissionalismo exatamente é muito bacana você é um grande profissional um grande amigo mesmo obrigado por me ajudar a carregar isso aqui enfim toda a nossa equipe a gente sabe que não é fácil muitas dificuldades a gente passa junto aqui mas a gente dá conta do recado então obrigado mesmo por aguentar tudo isso comigo tá bom então um feliz e maravilhoso dois mil e vinte e quatro com o mega da virada é outro quem sabe hein aí você não vai me ver mais não hein aí ó mocha vida gente aí você não vai ver mais não hein gente olha obrigado viu Totó e pra você gente pra você que esteve ao longo deste ano acompanhando o RCN Notícias pelo rádio pela TV pelas redes sociais o meu muito obrigado nosso muito obrigado pela tua audiência pelo teu companheirismo pela tua parceria ao longo deste ano você que sempre faz questão de estar acompanhando a gente acorda cedinho pra acompanhar as notícias interage com a gente nosso muito obrigada mesmo de coração pela grande audiência que você dá ao RCN Notícias ao grupo RCN de comunicação através dos seus veículos em nome do grupo RCN de comunicação a gente agradece mesmo de coração você anunciante você ouvinte muito obrigada que dois mil e vinte e quatro seja um ano maravilhoso cheio de paz cheio de amor prosperidade pra você e que a gente possa continuar juntos no próximo ano então um feliz ano novo pra você a gente volta na terça-feira em mais uma edição do RCN Notícias e o meu obrigado especial pra cada um de vocês feliz dois mil e vinte e quatro Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias